Música Hora da venenosa Vai Curitia Para Deixa eu mandar um abraço especial hoje pra quem, quem fez aniversário ontem Quem? Nosso famoso Ataíde Atibaia, talibã terense Parabéns nosso talibã Salmo está aqui, olha lá Eita, que legado no balanço geral. Cadê? Mostra o Talibã ali, ô morcego. Vai, voa, morcego. Voa, morcego. Dá um tchau aí, Talibã. Tá aqui, Talibã. Tá junto, tamo junto. Valeu. Olha, Márcia e Maria, vamos começar mandando... Eu tenho que mandar um abraço aqui especial para a sua chará, a Márcia. Opa, beijo. Maria, Márcia, Regina. Ó, Márcia. Diana, Logan e Luiz Carlos, lá do Aeroporto 3. Um beijo para todos vocês do Aeroporto 1, 2, 3. Ó, o 4, enfim, ó. Obrigada pela audiência, viu? Eu sei que lá no Aeroporto tem um pagode lá. Mas não pode comer ainda, pessoal. Agora não pode, mas quando melhorar, vou baixar no Aeroporto, que eu quero esses pagodes. Vamos lá, eu quero entrar de graça no pagode, quero comer de graça. Ó, Vera. Um beijo para a Vera de Tuberava e para a meta dela, a Sabrina. Cantoras que foram vistas aí, elas foram flagradas entrando em um motel, as três juntas. Olha esse flagrante, as três no carro. São três famosas que foram flagradas entrando nesse motel em São Paulo. Quem são, Márcia? Olha, são as patroas. Aí já sabe, né? Ixi, mas foi fazer o que no motel? Elas foram comemorar no motel o projeto musical delas. É a Maiara, a Maraíza e a Marília. E a Marília Mendonça, exatamente. E olha só como é que a Maraíza, aquela que está na direção, como é que ela está diferente, não é? Nossa, parece ela. Nossa, olha só. O pescoço de gala, essa música aí é a nova, né? É isso. Ah, eles foram lançados toda essa música que o pescoço de gala separou, que é Motel Afrodite. Exatamente. Então elas foram. Olha! É, lá para o motel. Morce, olha lá, pareceu tudo que é o motel, Morce. Olha lá. Olha lá. E aí, olha lá, Morce. O Morce gosta daquela ali, aquela beirinha lá da Cândido Cortinari, ali, na beirinha. Tem uma ali na beirinha? Tem uma. Não, ali é Matel. Ó, elas beberam champanhe, deram risada, colocaram o Bocanji e falaram do lançamento dessa música e desse projeto que está por vir. Aliás, os fãs foram à loucura quando viram Marília Mendonça, dando aquele abraço no Gustavo Lima. Ah, será que... Será que vem aí um dueto, um hit? É um projeto juntos? É, então. Não, namoro não, porque ele está com a suíta, não. Exatamente, mas parece que vem trabalho aí. E olha só, as comades, né, se divertindo no motel. Divertindo lá na família. Olha lá. E não é qualquer motel, não, hein? Na piscina do motel. Não é qualquer motel, não. É um motel bom. Motel bom. Será que tinha aquela cama giratória, assim? Aquela cadeira giratória? Eu nunca entrei nesse negócio. Ah, tá. Eu nem sei o que é isso. Ah, tipo, aqui. Você tinha me passado a indicação de um pouco. Credo, eu morro, ó. Ainda mais numa piscina, credo. Não é nem pra entrar numa piscina dela. Foforado, ó, tá essa piscina aí, ó. Eu tô fora. Gente, olha, ainda nesse clima romântico, né, o famoso ator que mandou colocar o nome dele na calcinha da esposa, bordado. Exatamente. Ele que não tem problema nenhum em expor a vida íntima, né, ao contrário da Kumadi que se sente incomodada, mas nós estamos falando dele, do ator Kevin Bacon. Bom, é o nosso Kevin Bacon, né? Não, o nosso Kevin Bacon é lá da Santa Terezinha, trabalha aqui com a gente. O Kevin Bacon, que na verdade foi a esposa, a noiva dele, que mandou botar uma coleirinha nele. Olha! Que ele fica lá, né, monitorado, porque a patroa fica de olho no Kevin Bacon. Exato, ela rastreia, ela rastreia, viu? Também, né? O Paul mandado igual esse Kevin, rapaz, eu sigo ele nas redes sociais do nosso aqui, rapaz, a mulher manda, né? Ó, mas o Kevin Bacon lá dos Estados Unidos e Hollywood, olha lá, ó, I love Kevin. É, I love Kevin. Kevin, Kevin. É, ele foi lá e mostrou a calcinha que ele deu pra ela com as iniciais, né, do nome dele, né? A gente, a moda pega. Então, só que ela não gosta muito que ele fique expondo, né, a vida íntima. Inclusive, ela teve que parar no médico, porque ele foi tentar fazer a depilação íntima dela, já pensou? Ah, rapaz, é isso? Você tá doido. Mas você ficou muito avançado. Ah, demais, né? Agora, você tem algum nome nas suas roupas íntimas, assim? MM, Marcia Maria. Tiago Valentino. Ah, é ruim, hein? Ó, ó. Dá, tem nada. Sambar e pode. Gente, ó aqui, ó. Ó, que bem, ó, que bem. Ó, que bem, ó, que bem. Kevin Bacon tem 63 anos aí, o dono da calcinha. Eu sempre achei ele um gatão, viu? Tá, tá zoado, gente, tá feio. Tá vendo, tá? Ah, mas dá pra tomar uma água tônica. Tá, tá, tá meio feio. Com gelo, com gelo. Ó, vamos lá. Vamos falar aqui de tomar água tônica. Fábio Júnior, música de Fábio Júnior. Ué! Esse olá é lá no passado, hein? Pelo tempo que eu pesco o de galo, eu era de jeans em balada. É, lá. Eu soltava essa música aí. Pra dançar agarrado com a chumagem, né? Ele conheceu a dona Fabiana e ela bateu nele e botou ele na régua. É, no joaquinho lá, na penteia do balado, ele era muito... Ele era do quadro Júnior, assim. Ó, o que sobrou do Fábio. O quadro Júnior, o que sobrou. Tá bem, mas você sabe que ele ganhou 100 mil de indenização porque usaram o nome dele indevidamente? Falaram, olha, o Fábio Júnior toma esse remédio para antibroxante. Exatamente. E o homem ficou doido... Ele ficou bravo. Quando ele soube que estavam usando a imagem dele indevidamente, meteu a empresa no pau, pediu 300 mil, só que aí a justiça entendeu que não, que o valor era muito alto, baixou pra 50, ele recorreu e chegou nos 100 mil reais. Chegou nos 100 mil, tá bom. Mas ele falou que o problema é que manchava a imagem dele, que ele tem uma imagem de namoradeiro, de homem perio, galanteador, símbolo sexual de uma geração, casado seis vezes, pai de seis filhos e aí botaram o nome dele no remédio pra broxa. Então, mas, gente... Aí ele ficou meio bravo. Ah, mas é que tá, mas tem a lei da gravidade. Eu não faço, não. Eu não faço, não. Ah, não, vai cair, cai. Quantos anos ele tem? 67, acho que é. 68? Por aí. E você acha que a vareta já não tá envergando? Fábio Júnior é o nosso ídolo. Sim. Ó, vem aqui, já falei. Falei que Fábio Júnior deveria ser ministro, vem aqui comigo, ó. Ministro da... Como fala? Da grana lá? Da fazenda. É. Ministro da fazenda, né? Devia dar economia, ministro da economia. Sabe por quê? Por quê? Casou seis vezes e já tá rico. Olha, é verdade. Como no cara casa seis vezes... E tá rico, né? Tem uns que casou uma vez só, já quebrou? Olha lá. Olha lá. Pensou até 18. Já deixaram lascado. Agora o Fábio Júnior casou seis. Ministro da economia. Então, mas eu entendo o lado dele e tal, né? É errado usar imagem sem autorização. Ele fez muito bem, obrigado. Mas a gente sabe que existe a lei da gravidade. Não, o Fábio Júnior, ele é... Entendeu? Tudo, tudo que tá... Fiu que sim. Tudo que tá em cima, vai chegar uma hora que o patinho vai cair. Ó, o Fiuk é decepção. O Fiuk é... Agora o papai dele... Mas o Fiuk tá com o pistão ligado do pai dele e já... Já tá ficando off. Ele tá morando agora o Fiuk, tá nova, hein? Gente, olha. A ex-do-latino entrou na justiça para não ser chamada de ex-do-latino. Uai! É isso mesmo. Essa famosa ex-do-latino que é... Qual que é o nome dela? A ex-do-latino. Não pode agora. Jéssica Rodrigues. Então, ela disse que tudo é atrelado ao latino. Ela disse que foi um relacionamento conturbado, de brigas, ciúmes, insegurança, de idas e vindas. E ela falou que ela não quer saber que ela já perdeu trabalhos porque vinculam ela ao latino. É, tá aí, a ex-do-latino que não quer ser ex-do-latino, quer ser chamada de Jéssica Brânica. Então, mas aí fica difícil, né? Mais famosa, mais conhecida como ex-do-latino. Ex-do-latino. Rapidinho, o Tite, o Tite deu o Sambarilove também na imobiliária, queria comprar uma cobertura, pediu foto, pediu informações, descobriu quem era o dono e comprou direto com ele. Exatamente, traindo aí um corretor que era amiguíssimo dele, que sempre tratou dessas questões imobiliárias com ele. Vai processar o Tite. Aí o cara foi lá, o Tite mais esperto, foi lá, deu o Sambarilove, pegou a propriedade que estava avaliada. O cara vendia por 12 milhões, o Tite pagou 10,3 milhões. 10 milhões, tratou diretamente com o proprietário. Descortou de quase 2 milhões, hein? Exatamente, e o rapaz, né, o corretor acabou perdendo aí a sua comissão. O vizinho ligou, falou assim, ô fulano pro corretor, né? Falou, ô fulano, você vendeu o apartamento pro Tite aqui, a cobertura, parabéns. Falou, não, tô negociando. Falou, não, não tá mudando. Olha só. Tá chegando aqui agora, com malicuia. Não, e aí rodou, né, esse burburinho, essa fofoca lá no condomínio, todo mundo comentando, né? Olha, o Tite furou os olhos do corretor. Tite, espertinho. É, Laya. Eu tenho que furar os olhos da Bélgica, eu tenho que ganhar a Copa do Mundo, a gente. Né? Amanhã tem muito mais, gente, tchau, tchau, tchau. Vai, para, tchau.